Música Metade dos brasileiros está acima do peso, segundo dados do IBGE. Para mudar esta realidade e incentivar uma alimentação mais saudável, uma campanha quer mostrar os benefícios de comer mais frutas, legumes e verduras. A campanha foi lançada pela Conab nas centrais de abastecimento em todo o país. Veja agora na reportagem produzida pela equipe da redação da NBR. Música Falta de atividade física e má alimentação. Resultado? Obesidade. Música De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a obesidade atinge 12,5% entre os homens e 17% entre as mulheres. Música Já o excesso de peso é observado na metade da população. As pesquisas também revelam que o consumo médio de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras pela população brasileira, é menos da metade que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia. Música Pela vida corrida de trabalho, as pessoas não têm tempo de fazer uma alimentação saudável. Então, usam muito de produtos industrializados, produtos já semi-prontos. Eu acho que isso desestimula as crianças, já vão no ritmo desse ritmo de comer uma comida já pré-pronta. E você vê que na feira, você quase não vê criança fazendo feira com os pais. Música Mudança dos hábitos que as pessoas estão tendo, com facilidades, né, que encontram, e acabam indo mais para o fast food, né, caminhando para uma alimentação mais rápida. E isso, muitas vezes, não é a melhor alimentação, né. Música A Companhia Nacional de Abastecimento lançou uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes. O local escolhido, as centrais de abastecimento de todo o país. Música O objetivo é sensibilizar primeiro os agentes de abastecimento, depois a população sobre a importância da alimentação adequada. Música A primeira fase dessa campanha está voltada para o agente de abastecimento, que é o produtor familiar que comercializa na CEASA, o permissionário e o concessionário que comercializa na CEASA também. Porque a gente precisa conscientizar essas pessoas da sua importância na oferta de alimentos com qualidade. Então, buscou-se inicialmente sensibilizá-los da importância da oferta para uma segunda etapa ser voltada para o consumidor. Então, a gente vai trabalhar em uma segunda etapa para incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras para a população em geral. Música Foram enviados os materiais, que são folders, cartazes, fotos de rádio para a CEASA do país. E cada CEASA vai trabalhar da melhor forma com os seus agentes de abastecimento. No mês de abril, provavelmente, a gente estipulou que o mês de abril seria o mês adequado para que a CEASA trabalhasse com esses agentes de abastecimento. E esse folder traz os assuntos, sugestões de assuntos que deverão ser trabalhados mais continuamente, através de uma educação continuada, nas centrais de abastecimento. Não seria voltado só para o que está escrito no folder. Mais ações precisam ser feitas para a gente realmente conseguir atingir o objetivo, que é a oferta de um alimento com qualidade, mais seguro. Na CEASA de Brasília, são comercializados cerca de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes todo mês. Uma movimentação de mais de 500 mil reais. A CEASA, nessa campanha, vai trabalhar a conscientização desses produtos. Tanto no seu transporte, na sua embalagem, no controle dos resíduos dos agrotóxicos, que isso é fundamental para a população, dentro daquela campanha de uma alimentação saudável. Hoje nós sabemos que o manuseio do agrotóxico no campo ainda está muito solto, não tem um controle tão grande. Então nós aqui, junto com a Anvisa, vamos estar fazendo um trabalho de controle e conscientização dos nossos produtores quanto ao uso do agrotóxico nos alimentos. Alimentos saudáveis de todos os lados, tanto no seu manuseio, no controle do agrotóxico, no uso das embalagens corretas. No transporte. O que a senhora está levando aí? Eu estou levando alho poró, milho, chuchu, café orgânico e ainda não terminei as compras, entendeu? Ainda tem mais coisas a comprar, tem algumas frutas e alguns legumes ainda que falta pegar em algumas bancas aqui. O meu corpo precisa de uma alimentação saudável. Já tem algumas coisas que a gente já não consegue colocar para dentro. Saudável, pelo menos o que você consegue colocar já ajuda na saúde. Eu sei que o senhor vai deixar de alguma coisa. Eu sei quem você acha.